Não, eu mandei ele pegar o meu corpo. Ai, meu pai! Não! Fiz mal. Olha, gente, fia de uma... Morre com o pai também. Do pai, da mãe. Não, eu não tô filmando a bunda. Tá filmando a rotina, é? É. É, só a bunda tá rotina. É branco. É branco ele compra aquela caixa de chaveja lá de... meu cargo foco. Eu vou pegar água mesmo. Comer água, não. Eu não tinha não. Fala, Paticello, a planta www, fala. www. Aucheporn.com Qualquer negócio. W, 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 W . 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 Deixa eu ir no meu servete primeiro, filha. . 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 Por que será que todo mundo fala . 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 Nilo, vem aqui bebê, tira a foto. Com o mojão, com a mão. Com a garganta, 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 com a garganta. Vem, Nilo.